E aí pessoal, aqui é o Romagnolo, tudo bem com vocês? Vou fazer algo um pouco diferente de falar só de CS. Eu, assim como muitos de vocês provavelmente, estou assistindo o seriado da Apple TV chamado Masters of the Air. E assistindo o seriado, vendo aquelas cenas do pessoal, pilotos e tripulação dentro dos famosos bombardeio B-17 Flying Fortress, ou Fortaleza Zoadora, eu ficava lembrando, eu já vi isso em algum lugar, em algum jogo de realidade virtual. Daí que me veio a cabeça, é o jogo chamado Metal of Honor Above and Beyond. O jogo em si não é muito bom, quem já jogou vai ver que ele é mais ou menos, né? Mas tem uma fase em que você faz parte de uma tripulação de um B-17. E o jogo todo, mais ou menos, mas essa fase é muito legal. Principalmente porque você está em um ambiente de realidade virtual, então quando você sente, você vê a proximidade da estrutura do avião perto do seu rosto, você realmente sente assim bem apertado e é muito legal. Então eu resolvi jogar essa parte de novo, falar do interior do avião, mostrar o interior do avião dentro desse jogo, comparar com a realidade, comparar algumas cenas do seriado e compartilhar isso com vocês. Eu espero que gostem e vamos voar. Então, aqui está a missão do Metal of Honor. Eu estou usando um headset de realidade virtual, o Quest 2, que eu acho que a maioria de vocês conhece. E eu estou dentro do B-17. Essas são as minhas mãos, eu consigo controlar, fazer joinha, apontar, ter esses movimentos de forma geral. Eu vou começar a fazer um tour virtual por dentro do B-17. E dentro do que eu pesquisei de fotos reais de um B-17, até vídeos mostrando o interior de um B-17, o que eu vejo que temos aqui nesse jogo é uma versão estilizada, com bastante, como a gente pode dizer, liberdade poética. O jogo em si, a ação, a missão que a gente tem que fazer aqui, só vai começar depois que eu for ali para frente. Então, eu vou aproveitar isso e começar a conhecer o B-17, mostrar para vocês o que é legal nesse jogo, porque o resto do jogo é meia boca, vamos dizer assim. Mas essa parte, essa fase é muito legal. Então, começar lá pelo fundo, vou começar a andar bem devagarinho para vocês poderem ver. Uma coisa que é muito legal, que só quem já jogou com o headset e realidade virtual vai entender de estar aqui dentro, é a sensação de escala. Eu tenho a impressão que é muito mais apertado na vida real. Aqui está bem espaçoso até. Mas a sensação, por exemplo, de vir lá do fundo, andar por essa plataforma, e eu ter que baixar minha cabeça para não bater nas vigas aqui da estrutura do avião, não tem igual. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer isso, experimentar um headset na vida real, vocês vão perceber isso. Então, vou dar licença aqui. Será que eu consigo pular? Não. É restrição do próprio jogo. que a gente consegue ver o gunner lá no fundo, o tail gunner. E aqui a gente vê essa estrutura gigante, que é o tail gear. Lá no seriado, a gente vê em momentos de pouso ou decolagem, o pessoal que está aqui atrás fala, ah, levantou, baixou o tail gear, que é a roda de trás de um B-17. Temos os gunners laterais, os operadores de metralhadoras do dorso da aeronave. A gente já vê que tem algumas cápsulas no chão, as pontos 50, aí, muito legais. Vamos agora a ball gunner, que é o que fica na barriga do avião. E tem essa coisa aqui em cima, que eu não sei o que é. Assustador. A gente vê que é grande, sabe? Isso que é legal de realidade virtual. Quem estiver assistindo, não tem essa sensação, mas experimentar um negócio de realidade virtual, você percebe quão grande é. Então, como eu disse, para eu poder ir lá para frente, eu preciso abaixar a cabeça. E isso é uma sensação muito legal. O operador de rádio. Está aí o radiozinho da época. Cartas de informação, mapa. Está com a mão aí, escutando. Uma coisa que é estranha na realidade virtual, é acertar a escala. Tenho a impressão que o cara é um pouco maior que eu. Cápsula de oxigênio. E aqui é a janela que a gente vê em um dos episódios que eles precisam fazer pouso de emergência depois que o avião... Antes do avião pousar, acho. Eles tiram isso, jogam fora, põem aqui dentro, para que na hora que o avião fazer o pouso de emergência, quem não conseguir sair pelas laterais, saia aqui por cima. Pilots, a crew, prepare for crash landing. Olha aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Os pulos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A Baía de Bombas Muito mais espaçoso Que a gente vê no seriado Eu lembro que tem uma cena Que o cara vem armar as bombas Ele tira esses pininhos Não, esse já está armado Ele tira os pininhos para poder armar a bomba E eu vejo no episódio Que é muito mais apertado E aqui eu tenho Bastante espaço Também tem uma cena Que depois que solta a bomba O pouso de emergência Quando todo mundo vai pular do avião Eles abrem a baía de bomba Joga as bombas fora Descarta E eles pulam por aqui Muito legal Ah, o gunner da superfície Da parte de cima Da parte de cima do avião Muito legal os detalhes O que é isso aqui É salva-vida Não, oxigênio Oxigênio Tem até uma cena No seriado Que um dos tiros De um avião inimigo Acerta uma dessas Esses tanques de combustível De oxigênio E o avião explode todo Na hora E aqui que eu acho que vem A maior diferença Comparado a um real Que a gente vê no seriado O que a gente tem no jogo Com essa liberdade poética Que é essa separação Na verdade Essa abertura Entre a cabine de pilotos Com a parte de baixo Do avião Onde tem o pessoal Que opera As metralhadoras De frente E também tem o pessoal Do De navegação Então Eu vejo lá no episódio A gente consegue ver Nos episódios O pessoal Tem que se arrastar Por um buraco Para se enfiar Aqui por baixo Enquanto aqui Eles deixaram tudo aberto Para o pessoal De realidade virtual Poder só simplesmente Chegar lá E caminhar Mesmo assim Eu ainda Para poder Chegar até lá Eu preciso abaixar Minha cabeça Aqui vem a navegação E olha só Que legal O Bombardeio O operador de De mira Para soltar a bomba E tudo muito Bem detalhado O navegador A gente já deve ter Um favorito No seriado Aquele cara Que sempre passa mal Incontrolável Air sickness We have Problema eletrical We need a headache Crosby You there? Sorry Could you repeat that? We got a gremlin In the electrical Give us a Hold the pattern While we figure this out Crosby Roger Stand by Oh 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 Gosh darn Crosby I'm sorry It's over me Give me a rag I'm sorry I'm sorry I'm sorry Come on Sticks E está aqui Tudo O material Cálculos É o poder Destruir os aviões Outra coisa Que é muito legal É esse negócio E poder olhar Pela janela Assim E poder ver Toda a outra Formação dos outros P-17 Está bem silencioso Mas imagino que seja Bem barulhito Na vida real Muito legal Isso É sensacional Bem Vamos começar a missão Vamos ver como que é Tomara que eu Jogue Certinho Na hora que eu Pegar os controles Do metralhador A missão vai Começar Eu tenho que Colocar essa mira Controlando Aqui E eu tenho que Fisicamente Movimentar meus braços Já peguei um Ah Não tem que dar Tanto lead Na arco Na metralhadora Assim E os outros Já começam a Atirar Exatamente Com licença Eles nos atacam A nossa 3 o'clock 3 o'clock Direito Acho que no jogo Para ajudar o pessoal Que não conhece Entende De mirar na frente Você não tem que Dar tanta lead A mirar tanto Na frente Do Oh cacete Oh meu Deus Meu Deus Peguei meu zoom Yes E os outros Metralhando lá Também Nossa Ah e o outro De cima Caramba Meu Deus Tá indo todo mundo Alguém Quem é que o meu Deus É o que você quer Yeah Que que o meu Deus Que o meu Deus Não tem que Alguém Vou ir Vamos O meu Deus A minha A minha A minha A minha O meu Deus A minha A minha E a minha A minha A minha Agora é aqui que eu controlo E é muito legal que fisicamente eu tenho que me abaixar pra poder mirar Meu Deus Não precisa fazer academia com isso aqui não Ah, peguei mais um E já tá começando a apanhar esse B-17 Não sei como é isso de boa Eu tô literalmente agachado pra poder mirar É uma sensação Muito louca Ah, peguei yes Então mais pelo traçante do que pela mira Ah, peguei dois yes Ah, é muito legal isso O jogo em si é ruim, mas Essa fase vale a pena Inclusive eu acho que tem um jogo Atenção 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 Outside the atomic bomb, he was the most closely held secret of the war. I'm pissed! Jesus Christ! Use your thumbsticks to find the factory. Then keep it centered on the crosshairs as we fly over. The Norden will automatically release bombs. If you're having trouble locating the factory, check the reconnaissance photo. What I'm seeing is the photo of the factory. Search. Oops, no, I'm out of the plane. There's a factory. That's our target. Keep it in the crosshairs, Lieutenant. We're almost in range. This is really cool. I have to adjust it to maintain the factory. There's a factory there. Let's go. Bombs away! Bombay doors closing. Bomb sacks secure. Bomb is near the pilots. It's your plane. Roger that. 3...2...1... Bombs away! Hey! Oh my goodness. Wow, wow! 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 Wow, wow. Okay, Captain... Bem, agora eu vou seguir a história do jogo, que eu vou pular de paraquedas para me infiltrar na Alemanha, e eu vou pular pela Bahia, beleza? Ok, valeu galera, vamos ver como é, fecho o braço, e vou missão para vocês. Cadê meu paraquedas? Daí a história do jogo continua, a próxima missão, back to the ground, de volta ao solo, e eu vou tentar achar uma equipe de infiltrados. Bem, aqui eu estou pulando de paraquedas, né? Então essa foi a fase do Medal of Honor Above and Beyond, em que você está dentro de um B17. Espero que vocês tenham gostado, é um material um pouco diferente do que normalmente eu posto aí para vocês, mas era uma coisa que eu queria reviver e compartilhar. Não esqueçam de deixar um comentário, compartilhar com os amigos o que se gostaram desse vídeo, e então é, isso é por hoje é só. Até mais, a gente se vê aí, em um outro vídeo. Tchau, tchau!